Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer o unboxing desse brinquedinho aqui A GoPro Hero 7 Black GoPro Hero 7 Black, melhor dizendo aí Então vem comigo acompanhar esse unboxing Desse equipamento aqui maravilhoso para quem quer utilizar nas viagens e no dia a dia também Para gravar muito vídeo e tirar muitas fotos doideiras aí Fotos em situações extremas, fotos que você nunca imaginou Então vem comigo, já deixa o seu like, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito Todas as nossas redes sociais e nos acompanhe sempre Vamos lá então galera, está aqui a caixa totalmente lacrada da GoPro 7 Modelo Black Edition Vamos então tirar o lacre pela parte de cima Isso aqui na verdade nada mais é do que um plástico para poder eles estarem pendurando aí Nos expositores Agora, deixa eu ver por onde a gente começa para abrir esse brinquedinho aqui Não dá para puxar Muito provável que vamos ter aqui Ah, está aqui ó Essa linha demarcada Para a gente poder abrir a caixa Vamos lá Aí por esse furinho A gente já puxa a GoPro Vou deixar a caixinha dela de lado aí E aqui está ela Como sempre, é de costume Já vem um suporte aqui E o pezinho dela E a GoPro 7 Black Já no suporte Com uma imagem ilustrativa aqui Que nada mais é do que uma proteção Mostrando aí imagens subaquáticas O parafuso aqui Padrão de tudo De todos os modelos, né Aqui a parte do Remove Vamos ver então o que vem dentro Da caixa Vem aqui mostrando Como você pode utilizar Travar esse case Que vem do lado dela É um case só de proteção Porque ela já é vedada Até 33 pés Ou 10 metros aí E aqui vocês podem ver Como que faz para poder carregar Colocar no capacete São instruções aí Digamos assim Do dia a dia Depois Tem os famosos adesivos Vem dois adesivos aí No preto fosco Já com meio corte Para vocês só destacarem E colar Aqui O manual e as instruções De segurança Como vocês podem ver Inglês, francês Tem várias línguas aqui também Tem espanhol Tem o português Polonês Tem muita língua E japonês Então Tem língua Já no âmbito mundial Para você poder adquirir Sua GoPro Aqui dentro Ela vem A bateria Da câmera Vem esse cabo USB Com o padrão Da entrada dele Aqui também USB-C São os padrões Dos novos Macs também Aqui aqueles famosos Dois suportes Um reto Como vocês estão vendo aí Com a fita da 3M E outro curvo Que geralmente O pessoal utiliza Para colocar em capacete Galera Lembrando que Esses tipos de suporte Aqui São para colocar em locais Que você Praticamente sempre Vai utilizar a câmera Porque depois É muito difícil Para poder estar tirando O suporte De onde você colou Certo Vamos ver o que tem Então aqui nessa parte Já não tem mais nada Na caixa Aqui só um ressalto Aqui só um ressalto Para o padrão da caixa E aqui Vou tirar o parafuso Padrão Vou tirar a GoPro A partinha que estava escrito aqui Remove E aqui está ela Vou também tirar Do case Só para vocês verem Como ela é Sem Esse case aqui Como eu disse É apenas um case De suporte Porque ela já é totalmente vedada Em até 10 metros De profundidade Se você quiser mergulhar Até altas profundidades Tem um outro case Da GoPro Prop Igual as GoPro As antigas Que você consegue Então comprar E colocar nela Para ir ainda mais Aqui no caso É o lugar Que você vai Já vou até colocar Aqui Colocar a bateria O saquinho Já nem vem lacrado Como vocês podem ver Só colocar A bateria Isso aqui é ótimo Porque quando você precisar Só puxa pela fita Colocou Travou A GoPro Já está lacrada Ela parece um pouco difícil Mas olha só Já tem esses borrachões Aqui Próprio Para lacração Lacração E aqui Você aperta É a tampa Que você vai conectar O HDMI USB USB C Aqui Para você ligar Vou tirar aqui A película de proteção Sai tartaruga Tá difícil E vou ligar a câmera Aqui Só para vocês analisarem Ela já mostra No visor No visor GoPro Black 7 Aí vocês selecionam O idioma Vamos ver aqui Português Eu gosto de usar Tudo no inglês Galera O meu Mac Celular Eu uso tudo em inglês Mas aqui Vou colocar no português Só para vocês verem Problema que Sem querer Foi no idioma Eu acho que Japonês Vamos clicar aqui Percebi que A sensibilidade dela Está um pouco difícil Olha só Coloquei de novo Vamos ver aqui Português Agora sim Avisos legais Concordo Registro local ligado Que é o GPS E aí Aqui depois Se quiser O GoPro App No seu smartphone Para poder utilizar Na câmera Aí Aí está falando Se eu tenho certeza Que eu não quero instalar Porque dá para permitir Transferir fotos Editar e compartilhar Eu vou dar Para o lar Configuração Vou colocar a data De hoje O horário Eu gosto de deixar Em 24 horas Vou pegar Aqui O meu smartphone Como vocês podem ver Está aparecendo Na verdade A tela Do meu programa Aqui O Filmic Pro Na tela Do meu Apple Watch Mas são 11h32 Vou colocar aqui Então Relógio 24 horas 11h30 Vamos colocar Um minutinho A mais 11h33 Minutos Isso mesmo Vou até avançar Aqui Depois eu vou Fazer Não nesse vídeo Eu quero fazer Um retrocesso Aqui Para Verificar Questão de Fuso horário Como O horário De verão Enfim Só para poder Efetuar Alguns testes Se eu clicar Nas configurações De vídeo Já vou deixar Aqui Colocado Em 4K Colocar Não mostrar Novamente Está mostrando Ali que talvez Alguns Celulares Ou Outros Produtos Não são Compatível Mas Vou deixar Assim mesmo E aqui Vou usar 60p Não sei Por que Que não Está indo Vou ligar O protune Vou tentar Aqui De novo Realmente Não está Deixando Ir A 60p Mas Enfim É alguma Configuração Que depois Eu vou procurar E depois Futuramente Quem sabe Eu faço Outro tipo De vídeo Para vocês Tá legal Então Fica aqui O review Deu Unboxing Da GoPro 7 Black Ou 7 Black Tá certo Espero que tenham gostado Não esqueça De curtir Compartilhar Como eu sempre falo E favoritar Muito Todas as nossas Redes Sociais Um super beijo E até o próximo E o próximo E o próximo